É, meu amigo, eu tentarei ser breve, mas eu diria que é quase impossível, porque o assunto é insuportavelmente maçante. E aí precisa de tempo, né? Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais, beleza? Se você quiser dar like, dá, se quiser não dá, assistindo o vídeo já tá bom demais. É o seguinte, falemos de arbitragem, de complô, de manipulação, de reclamação com arbitragem e do discurso conhecido, que você já ouviu provavelmente, independente do time que você torce, contra tudo e contra todos. E este vídeo aqui não tem nenhum direcionamento pra clube A, B, C ou D. É uma visão geral, porque todos usam a mesma muleta. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, foi a vez do Palmeiras, foi a vez do Atlético Mineiro. Mas todos os times, em algum momento, não necessariamente nesse ano, mas ano passado, retrasado, há cinco anos atrás, há 10, há 20, há 30 anos, todos os clubes e todos os dirigentes, todos os torcedores, muitos jogadores, em algum momento, já se usaram do discurso de perseguidos. Clube enorme, clube grande, clube médio, clube pequeno. Esse é um discurso que cabe em todos. A arbitragem, ela é um porto seguro pra você, muitas vezes, terceirizar tropeços. Várias vezes, as reclamações, elas procedem e elas fazem sentido. A arbitragem no Brasil tem problemas, ponto. Mas, parêntese, ninguém também faz muita questão de tentar resolver o problema, né? Quando é ao meu favor, tá tudo certo. Quando é contra, o escândalo. E aí você tem uma arbitragem que todos jogam contra. Nós na imprensa, torcedores, jogadores, num eterno teatro de manipulação, dirigentes. Então, assim, você tem 22 contra 1, fora os milhares no estádio e, muitas vezes, a gente nos microfones. Então, assim, é um massacre. Mas, de fato, boa parte da arbitragem merece crítica. Tem falta de critério. A arbitragem no Brasil é extremamente personificada. Então, você tem o jeito do fulano apitar, do cicrano apitar. A gente sabe se vendar só o lado do juiz, sem olhar quem é. A gente sabe, pelo desenrolar do jogo, quem é quem é apitando ali. Porque existe o jeito X de apitar, o jeito A, B, C, D e Y. E quando você vai, por exemplo, numa Bundesliga ou na Premier, em outros campeonatos com arbitragem de excelência, você tem uma padronização. O que é mais importante do que o sujeito é a forma como você tem a orientação de arbitragem. Então, nesse final de semana, nós tivemos jogos com grandes polêmicas. E as reclamações foram muito incisivas do Palmeiras e do Atlético. Num discurso que, repito, já foi de todos os dirigentes. A gente vai ouvir aqui o João Auxiliado Palmeiras e o Filipão. Mas, assim, poderia ser qualquer um. A questão aqui é detectar que tem algo maior e que, muitas vezes, está cada um defendendo o seu e jogando para a sua galera. Só que esse viver numa bolha cria um problema maior, que é a sensação de que... E o torcedor, muitas vezes, acredita piamente de que o seu clube é perseguido, mesmo que os números, as conquistas, o histórico... Tudo isso mostra o contrário. Porque, por exemplo, o Auxiliado Palmeiras tem certeza de que existe um sistema que não quer o Palmeiras bicampeão brasileiro. O Campeonato Brasileiro que teve um bicampeão um dia desse, que foi o Flamengo. Que, há um tempo atrás, teve o Palmeiras não ganhando em sequência, mas ganhando em intervalos muito curtos. 16. Pula 17, que o Corinthians ganhou. 18, ganha o Palmeiras de novo. Isso sem contar que, nesses quatro anos, em 15, ganha o Corinthians. Em 16, ganha o Palmeiras. Em 17, ganha o Corinthians de novo. E em 18, ganha o Palmeiras novamente. E se eu for mais para trás, 14 e 13, o Cruzeiro foi bicampeão. Então, a gente teve uma sequência de seis anos, três campeões basicamente se alternando. E aí, para talvez o desespero de quem acredita nessa tese, 19 e 20, o bicampeão, Flamengo. Isso sem contar lá atrás, tivemos o tricampeonato do São Paulo. Tivemos em 2002, o Santos campeão. Em 2003, o Cruzeiro. Em 2004, pasmem. De novo, o Santos. Então, assim, esse papo de não repetir campeões, porque o sistema não gostaria de ver essas repetições, não bate, não condiz com o que de fato acontece quando você tem muitas repetições de campeões e, muitas vezes, títulos picotados, mas muito próximos. O Palmeiras, ele é dominante no futebol brasileiro, já há um bom tempo. E com o Abel, não há nem discussão. Igual duas vezes a Libertadores, igual a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato Paulista, disputa todos os títulos, todos os anos. Então, assim, esse discurso, ele não encontra sustentação nos fatos, mas muito torcedor jura que isso é verdade. E aí eu vou botar aqui o João para a gente escutar, porque vale a pena. Da Comissão Técnica, ainda bem que eu sou hoje eu aqui, porque, mais uma vez, e estamos na décima terceira jornada, nós entendemos que o futebol brasileiro passam a imagem que é o futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários. Mas ganham vários porque, muitas vezes, não deixam os melhores ganharem. Foi, mais uma vez, o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema o Palmeiras ganhar dois anos seguidos. entendemos isso. Nós entendemos em todo o mundo, em toda a Europa, há sempre dois, três que ganham sempre. O que são os melhores? Trabalham para ser os melhores, dia a dia, que é o que nós fazemos. Trabalhar para ser os melhores. Não vale a pena a manhã. Eu acho o discurso dele bem ruim do começo ao fim. Indiretamente, ele desmerece a liderança do Botafogo, sim, por mais que talvez não tenha sido essa a intenção, porque ele fala, não, muitas vezes porque não deixam os melhores ganharem, como se ele está ali, indiretamente, afirmando que não há sombra de dúvidas de que o Palmeiras é o melhor. Logo, num ambiente normal, o Palmeiras seria campeão toda hora. E isso não é verdade, né? Isso não acontece nem nesses lugares que ele falou. Você tem lá uma dominância absurda do Bayern, é verdade, o que é alvo de crítica, muitas vezes a mesma coisa do PSG, e sim, o futebol brasileiro passa essa imagem de competitividade, porque é competitivo, e quando começa o campeonato, a gente, muitas vezes, aponta ali duas, três, quatro, ou cinco forças, algumas, às vezes, até dando uma esticada de corda. Mas você tem alguns candidatos, e em via de regra o campeonato, ele é competitivo, ele pode não ser o melhor do mundo, mas ele é muito competitivo. E ele não é competitivo porque a arbitragem é ruim, ou porque existe um complô de tentar fazer uma ciranda de campeões, que, como eu mostrei aqui, não se sustenta na realidade, né? Principalmente nos últimos anos, em que você tem Palmeiras e Flamengo, claramente, disputando à frente dos outros. Aí você teve, em algum momento ali, o galo incomodando, no ano passado, por exemplo, você teve um grande ano do Internacional, mas em via de regra, o futebol brasileiro, nos últimos quatro, cinco, seis anos, tem, em Palmeiras e Flamengo, as suas duas grandes forças, assim, com alguma sobra. E aí você teve, no mesmo dia, uma outra fala muito forte do Filipão, reclamando de mais uma expulsão, de mais um cartão para o Hulk, que acumula vários e vários, impressionante a sequência de cartões do Hulk. Alguns muitos justificáveis, outros talvez cheguem pela fama, mas aí é algo que ele precisa lidar com isso, como outros jogadores têm de lidar, Felipe Melo e, enfim, e outros que, historicamente, são muito reclamões. O Fred lidava com isso, o Gabigol lida com isso e por aí vai. É ordem de lá de dentro. O Hulk chegar, olhar para alguém feio, é cartão amarelo. É ordem de lá. A gente já sabe que é isso. E a gente tenta mostrar para o Hulk, mostrar para todo mundo. E ele, como capitão, pode, normalmente, com educação, se dirigir ao árbitro ou se dirigir à arbitragem ali de uma forma respeitosa. E ele não tem feito diferente. Ele não tem reclamado de forma assintosa, não tem levantado o braço, não tem. Ele não tem jogado o árbitro contra o público, não. Aliás, quem jogou o Hulk contra o público foi o árbitro. Eu me discordo bem do que falou o Filipão. Acho que muitas reclamações do Filipão, elas são bem, bem veementes. E ele, quando fala que é a ordem de lá de dentro, ele está dizendo que existe uma perseguição ao Hulk baseada em nada. Ele não provou o que falou e simplesmente jogou aos ventos. E como o torcedor está ali doído, está machucado, acredita nisso. E, de novo, esse discurso, ele é repetido. Eu fui dar uma olhada e pesquisei. Se você botar em qualquer busca, no Google, no Twitter, em qualquer outro canto, o nome de qualquer clube, entre aspas, reclamou da arbitragem ou reclamação de arbitragem ou perseguição ou manchado ou campeonato manchado, vai casar com basicamente todos os times. Por exemplo, em 2020, o Flamengo foi bicampeão brasileiro. Em determinado momento do campeonato, o Bruno Spindle tinha certeza que o que acontecia com o Flamengo era um crime no jogo, por exemplo, contra a Chapecoense, diretor de futebol, ficou revoltado com a atuação da arbitragem no empate contra a Chapecoense. Falou, é um crime o que a arbitragem está fazendo com o Flamengo. O Corinthians já foi um time que reclamou, o Atlético, o Grêmio, o Internacional, o Cruzeiro, o Fluminense, o Vasco, todos, em algum momento. Só que o torcedor fica muito no seu mundo e quando ele está naquela rodada se sentindo prejudicado, o que importa é apenas extravasar aquilo. E tudo o que falar contra é clubista, é incompetente, é mau caráter, porque naquele momento o torcedor quer ter só o viés de validação, que é alguém que diga de fato o seu clube é perseguido. Talvez seja mais legal viver nessa realidade onde todo mundo quer que o meu time se ferre e que nesse cenário hostil, mesmo assim eu vou lá e contra todos os prognósticos ou contra tudo e contra todos, eu vou lá e sou o campeão. É uma história, é um roteiro mais legal de contar do que simplesmente eu dizer, olha, existe na lei dos grandes números e se olhar as rodadas um nível de incompetência ou de erro que é geral e que no final das contas a interferência disso no resultado prático do campeonato ela é muito pequena porque todo mundo passa por isso em algum momento em algum jogo. e alguns erros impactam outros não impactam uns impactam mais outros impactam menos e isso vai ao longo do campeonato em média ainda mais no campeonato de pontos corridos se diluindo para todos mas o torcedor no seu umbigo entende que só o time dele é prejudicado porque talvez ele só veja jogos do time dele e aí naquele universo ou naquela bolha de fato ele se sente 100% perseguido só que você vai na outra bolha ela também se sente 100% perseguida a outra bolha se sente 100% perseguida e por aí vai isso óbvio fala da arbitragem que tem problemas problemas seríssimos seríssimos de formação de reformulação de reciclagem tem muitos problemas mas é um cenário que também não ajuda e também não é esse cenário de perseguição eu arrisco a dizer inclusive que não existe nenhuma instituição no futebol brasileiro capaz de bolar um complô ou um esquema que é esse que você acredita se você acha que o futebol brasileiro é tratado com esse grau de sordidez ou de perversidade quase maquiavélico que se reúne em 4, 5, 10 cabeças em uma sala para determinar via complô o destino dos campeonatos cara assim na boa só me resta e eu não acredito nisso parar de ver futebol assim vai ver outra coisa se você acredita piamente nisso cara a tua paixão está validada em algo que é um teatro que na sua cabeça é um teatro e de novo assim eu entendo muita gente acredita em gosta de teoria da conspiração que acha legal esses roteiros sabe misteriosos mas às vezes as coisas são mais simples a arbitragem ela tem muita gente ruim e muita gente espalhada em todos os jogos e são vários erros vários erros de fato que diminuíram tá assim percentualmente erros que diminuíram com o VAR e tendo o VAR eu entendo a revolta em alguns jogos específicos aumentar porque você tem a ferramenta para entre aspas corrigir o erro do árbitro ou evitar o erro do árbitro e às vezes você tem o VAR validando o erro o VAR operado por pessoas então vai acontecer num geral o VAR acerta muito mais porque erra mas acontecem os erros ponto no jogo do Palmeiras em específico o lance foi do Zé Ivaldo com o Hendrick eu cheguei a falar no último lance pós-jogo e nós transmitimos o Atlético e o Palmeiras que eu entendia o cartão amarelo e fui além na minha visão do lance entendendo ali que com 3 minutos de jogo e aí existe o mundo real e o mundo imaginário o mundo ideal no mundo real os árbitros vão tentar ao máximo se proteger eles vão apitar primeiro para si e vários árbitros falam isso e vão fazer gestão de jogo em gestão de jogo é muito difícil você imaginar que com 3 minutos tem que ser uma coisa muito escandalosa para um árbitro expulsar um jogador com vermelho direto em qualquer circunstância dentro fora de casa fora de casa eu acho que é um elemento a mais e de novo o que eu estou fazendo não é a minha visão nem a minha opinião é como as coisas são ou como as coisas funcionam os árbitros fazem gestão aí você pode discordar eu acho que ele geriu errado porque para mim era um lance claro e evidente bem se fosse claro e evidente eu acho que na volta do VAR eles tinham recomendado a expulsão o que não parece nem que aconteceu eu não ouvi o áudio ainda mas a minha impressão é que o foco foi todo no pênalti e ao dar o pênalti ele foi no automático dar o amarelo se fosse fora da área aquele lance o foco seria eventualmente o gesto do Zé Ivaldo da cotovelada e aí acho que teria uma avaliação muito mais criteriosa em cima no meu ponto de vista e eu gostaria de ouvir o áudio eu entendo que o amarelo pode caber e eu entendo quem defende o vermelho para deixar claro eu só acho que o lance tem debate porque é um movimento lateral e é um movimento que não tem gatilho de você cerrar o punho e fazer o movimento para trás é um movimento de lado nesse movimento de lado que é absolutamente imprudente e mal calculado pelo Hendrick ser mais baixo e ser muito mais rápido o Zé Ivaldo fez tudo errado e no movimento de lado bate o cotovelo o pênalti ele é muito bem marcado a expulsão eu acho que vale a discussão o que só me espanta é a certeza de você cravar e não abrir debate para falar foi e o cara não expulsou porque não quis o Vitor Sérgio Rodrigues por exemplo depois do jogo falou com cinco árbitros diferentes ou ex-árbitros três achavam que era para vermelho dois achavam que não era então assim não existia unanimidade mesmo depois friamente analisando o lance com todos os ângulos você tinha três árbitros achando que era para expulsão dois achando que não era e no VAR repito não sei nem se foi analisado o cartão vermelho mas como não foi dado o vermelho a gente imagina que se foi analisado não houve consenso ou o árbitro foi lá viu de novo e entendeu que não e digo mais vão ter argumentos para o cara defender e falar não era para vermelho porque não teve gatilho enfim vão ter argumentos e o último argumento que não vai ser falado pode ser velado no final das contas é o cara foi gerir o jogo você pode concordar você pode discordar tá ok mas daí levar isso para uma esfera maior e falar que existe uma força um sistema que não quer ver o Palmeiras bicampeão brasileiro e aí usar falar porque o antielote ser contratado mostra que assim não entendi para onde foi a conversa eu acho que as críticas à arbitragem elas são válidas elas são úteis inclusive mas esse discurso assim de de se proteger e terceirizar a parada achando que não existe uma força maior e de novo ainda atinge o líder do campeonato que é um líder com muito mérito de 2018 para cá na décima terceira rodada ninguém fez mais pontos que o Botafogo então assim é uma campanha muito marcante e ela não é uma campanha que deve à arbitragem o Botafogo deve ao ótimo trabalho que faz e entre o Botafogo e o Palmeiras tem outros clubes você tem o Grêmio fazendo um ótimo campeonato o Flamengo está bem então eu achei um discurso um pouco descolado da realidade e me lembra um pouco o que acontece em data FIFA em data FIFA quando o time tem três jogadores convocados a data FIFA é péssima tem que parar é um absurdo quando você não tem nenhum convocado e o seu rival tem três convocados não tem problema nenhum então assim é a velha lei de Gerson de levar vantagem levei vantagem tá suave fui prejudicado vou reclutar e assim segue a humanidade e acho que vale um pouco para os torcedores também o torcedor que às vezes tanto acusa quando ouve uma opinião que não gosta ah porque você é clubista ah porque você não sei o que ah porque você não entende nada muitas vezes ele avalia olhando para o espelho ele não teria o discernimento de separar como ele não teria ele acha que ninguém vai ter também e assim segue então é um eterno contra tudo e contra tudo para todo mundo inclusive para a gente da imprensa talvez também contra tudo contra todos seguiremos um abraço e aí